A barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata, ela tem meu maçom. Ah, 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 oh, 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 ela tem meu maçom. Ah, 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 oh, 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 ela tem meu maçom. Ah, ah, a barata diz que tem um anel de formatura, é mentira da barata, ela tem a cascadura. Ah, 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 oh, 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 ela tem a cascadura. Ah, 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 oh, 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 ela tem a cascadura. Ah, ah, a barata diz que tem um sapato de fivela, é mentira da barata, o sapato é da mãe dela. Ah, 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 oh, oh, o sapato é da mãe dela. O sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma saia de cetim É mentira da barata, ela tem o de capim Ha ha ha, oh oh oh, ela tem o de capim Ha ha ha, oh oh oh, ela tem o de capim Ha ha ha, a barata diz que tem um chinelo de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha ha ha, oh oh oh, ela tem o pé peludo Ha ha ha, oh oh oh, ela tem o pé peludo Ha ha ha, a barata diz que usa perfume da Avon É mentira da barata, ela usa de trifão Ha ha ha, oh oh oh, ela usa de trifão Ha ha ha, oh oh oh, ela usa de trifão A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado Ha ha ha, oh oh oh, o vestido tá rasgado Ha ha ha, oh oh oh, o vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai de busão Ha ha ha, oh oh oh, ela vai de busão Ha ha ha, oh oh oh, ela vai de busão Ha ha ha, oh oh oh, ela vai de busão Mami, mami, sim, bebê Eu me machuquei, olha o meu dó dói E agora, mamãe, faço um curativo Pra dor passar Pronto, bebê, já estou aqui Vou fazer um curativo Com carinho Não vai mais doer Não chore mais, oh meu bebê Mami, mami, sim, bebê Eu me machuquei, olha o meu dó dói E agora, mamãe, faço um curativo Pra dor passar Pronto, bebê, já estou aqui Vou fazer um curativo Com carinho Não vai mais doer Não chore mais, oh meu bebê Mami, mami, sim, bebê Eu me machuquei, olha o meu dó dói E agora, mamãe, sim, bebê E agora, mamãe, faço um curativo Com carinho Com carinho Não vai mais doer Não chore mais, oh meu bebê Mami, mami, sim, bebê Eu me machuquei, olha o meu dó dói E agora, mamãe, sim, bebê E agora, mamãe, faço um curativo Com carinho Com carinho Não vai mais doer Não chore mais, oh meu bebê Olá, amiguinhos Vamos aprender a música do sapo Com a Memel e a Lilica Ih, estou sabendo Que quem não lava o pé Tem chulé, será? Será que a Memel e a Lilica Tem chulé? Então vamos cantar com a gente A música do sapinho O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé A sapo não lava pá Não lava pra cá, na cá A lamara, na lá, lá, dá Na lava, pá, 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 cá, na cá Mas caixa lá Esse pé, nile, vi, pi Nile, vi, pi, ni, qui Ele, me, re, ne, 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 le, gê, ne, le, vi, pe, ke, 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 me, ke O sapo não lava o pé, no, 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 no Olha o caranguejo Olha a palma, palma, palma Olha a pé, pé, pé Olha a roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é Tantinói, enchente da maré Olha a palma, palma, palma Olha a pé, pé, pé Olha a roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é Tantinói, enchente da maré Olha a palma, palma, palma Olha a pé, pé, pé Olha a roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Olá, amiguinhos Hoje a Memel e a Lili Querem mostrar como é importante Ser corajoso e persistente Como a Dona Aranha A Lilita Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Lilita Aranha continua a subir Ela é corajosa e muito persistente Sobe, sobe, sobe Sempre está contente Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Lilita Aranha continua a subir Essa Dona Aranha é teimosa e muito persistente A Memel Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Memel Aranha continua a subir Ela é corajosa e muito persistente Sobe, sobe, sobe Sempre está contente Já passou a chuva Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Memel Aranha continua a subir Oi, amiguinhos, se inscreve no meu canal Deixa super like e like Beijo, amiguinhos Bom boletinha Bumbuletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Potipoti perna de pau Folho de vidro e nariz de pica-pau Bumbuletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau E aí, Memel e Lilica, vamos fazer o chocolate com a Boboletinha? Boboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para Memelzinha Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Boboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para Liliquinha Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Amiguinhos, gostaram de brincar com a Memel e a Lilica? Meu amor, vamos cantar e dançar Bem bonita essa música! Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé Agora nós não vamos cantar cabeça Só vamos apontar pra ela Tudo bem? Ombros, joelho e pé, joelho e pé Ombros, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombros, joelho e pé Agora nós não vamos cantar cabeça Nem ombro Só vamos apontar pra eles Quero ver Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora nós não vamos cantar nem cabeça Nem ombro, nem joelho É fácil, você vai conseguir Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Agora nós não vamos falar nadinha Nem cabeça, nem cabeça, nem ombro Nem joelho, nem pé Silêncio total Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora todo mundo batendo Pega o meu amor Meu amor vai bater com o seu pé Com o seu pé Meu amor vai bater com o seu pé Com o seu pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Meu amor vai bater com o seu pé Agora todo mundo pode cantar tudo Cabeça, ombro, joelho e pé Bem bonito Não pode errar Cabeça, ombro, joelho e pé Jovelo e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Jovelo e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Nem eu e Lilica Estamos no parque Vamos nos divertir muito Hoje vamos passear Brincar no parque de diversões Alegria e muito mais Muitas emoções Carro, céu, roda gigante Montanha, russa, muitas atrações Tem um trem muito divertido Carro e aviões Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hoje vamos passear Brincar no parque de diversões Alegria e muito mais Muitas emoções Carro, céu, roda gigante Montanha, russa, muitas atrações Tem um trem muito divertido Partido, barco e aviões Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hoje vamos passear Brincar no parque de diversões Alegria e muito mais Muitas emoções Carro, céu, roda gigante Montanha, russa, muitas atrações Tem um trem muito divertido Partido, barco e aviões Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hoje vamos passear Brincar no parque de diversões Alegria e muito mais Muitas emoções Carro, céu, roda gigante Montanha, russa, muitas atrações Tem um trem muito divertido Bacu e aviões Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Oi amiguinhos, se inscreve no meu canal Deixa, amiguinho! Nha, nha, olhou pra mim Olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Nha, nha, infestada Da de morceguinho Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha Nha, nha, olhou pra mim Olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Nha, nha, infestada Da de morceguinho Saiu de lá, lá, lá Uma lagartixa Chá, chá, olhou pra mim Olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Nha, nha, infestada Da de florzinha Saiu de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Nha, nha, infestada Da de morceguinho Nham, nham Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha Nha, nha Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Maria cara E mamãe Menos doce E pra mentir Abre sua boca Abre sua boca Abre sua boca Abre minha cara Filma, mãe Menos doce Abre sua boca E tá mentindo Abre sua boca Abre seu pedo Filma, mãe Comer chocolate Abre sua boca E tá mentindo Abre sua boca Abre sua boca Pirulito Pirulito que bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim É ela Quem gosta dela Sou eu Pirulito que bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim É ela Quem gosta dela Sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu Eu gosto, hein? Quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu Quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z La, 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 la Fui morar numa casinha, nha, nha, enfeistada, dá, de cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa, xa, xa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Brrrrrr Fui morar numa casinha, nha, nha, enfeitada, dá, de florzinha, nha, nha Saiu de lá, lá, lá uma princesinha, nha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha, nha, enfeistada, dá, de morceguinho, nha, nha Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha, nha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha, nha, enfeitada, dá, de cupim, pim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa, xa, xa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha, nha, enfeitada, dá, de florzinha, nha, nha Saiu de lá, lá, lá uma princesinha, nha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha, nha, enfeitada, dá, de morceguinho, nha, nha Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha, nha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Um dia veio a bruxa mar, muito mar, muito mar Um dia veio a bruxa mar, muito mar Bem assim, que adormeceu a rosa sim Bem assim, que adormeceu a rosa sim Bem assim E o mato cresceu ao redor Ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor Ao redor E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei, belo rei Que despertou a rosa sim Bem assim, bem assim Que despertou a rosa sim Bem assim Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Era mu-mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado Ia-ia-ô Seu lobato tinha um sítio Ia-ia-ô E nesse sítio tinha um cachorro Ia-ia-ô Era mu-mu-mu-mu-mu pra cá Era mu-mu-mu-mu pra cá Era mu-mu-mu-mu pra todo lado Ia-ia-ô Seu lobato tinha um sítio Ia-ia-ô E nesse sítio tinha um gatinho Ia-ia-ô Era mu-mu-mu-mu pra cá Era mu-mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu-mu pra todo lado Ia-ia-ô O seu lobato tinha um sítio Ia-ia-ô E nesse sítio tinha uma galinha Ia-ia-ô Era co-co-co pra cá Era co-co-co pra cá Ia-ia-ô Era co-co-co pra lá Ia-ia-ô Seu lobato tinha um sítio Ia-ia-ô E nesse sítio tinha um cavalo Ia-ia-ô E nesse sítio tinha um cavalo Era mu-mu-mu pra cá Era mu-mu-mu pra cá Era mu-mu-mu pra todo lado Ia-ia-ô 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 Fui ao mercado Comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar gerimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar gerimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha Mas a formiguinha não parava de subir Mas a formiguinha não parava de subir Mas a formiguinha não parava de subir